Tem uma glock esperando E duas maqui-10 com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de game, mano Mas eu sou violeta e tenho grana Se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa passa mal, hein? Tô com a dança na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algo ruim Eu tenho a consciência, mano Azul, carro faz ru Bala na mente Ouro no dente Sou bilionário Extraordinário Yeah Uma gó de esperando por mim M4 que tem